Joss e Luz e Record Pena estrada e denumae Esse é tua cara de santa, tá fazendo pessoa em morrer de pé Esse é teu rabo maluco, tá fazendo pessoa em morrer de pé Mano, sem prata rachar, por favor, vem com calma pra não me ferir Mas se puderes me matar, porque desse jeito que tá meu cuar Me mata devagar Eu nasci sem azar e eu em minha sorte, por eu ter você como minha mulher Essa mulher é de um maravilhoso acima de todo Dá-me a grita e mostra-me igual De hoje em diante eu já não saio do colo Está na hora de mostrar pro amor Que somos infelizes como mãe ninguém é Pena estrada avisando a minha mãe Querendo uma já não vai voltar mais Eu estou com a pura mulher Que me fez perceber que na vida é melhor escoisa Não são coisas, não são coisas É sete de mar a beijão de angola Uma cara e outra um cabelo de lá Eu não sei não Eu estou com a pura mulher Eu estou com a pura mulher Eu estou com a pura mulher E morrer de pé Esse teu rabo maluco tá pra ser pensão E morrer de pé Mas não sei pra te agachar pro povo Vê com calma pra não me ferir Mas se mulheres me matam Porque desse jeito que tá meu cuar Me mata devagar 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 Dizem que tu me cozinhaste Se me cozinhaste então estou bem pronto Fico puluzendo quando eu vejo teu corpo Esse rabo louco, essa cara de santa Deixa muitos homens morrer de pé Moça tão bonita parece não existir Alma do outro mundo lhe mandaram me matar Cê vai te agachar, mano, pode te agachar Mas vai com calma pra não me ferir Você nunca morre, tu és mais que a lenda Volte a te montar com a minha chave e defenda Sabes o que me mata em ti Essas tuas pernas, esse teu olhar E só me desmotivo pra se apaixonar E não vou negar Que por você Eu morri de pé Isso é tua cara de santa Isso é tua cara de santa, tá fazendo pessoa em morrer de pé Esse teu rabo, maluco, tá fazendo pessoa em morrer de pé Vou nascer pra te agachar, por favor, vai com calma pra não me ferir Mas se puderes me matar, porque desse jeito que vai me cuirar Me mata devagar Morreu, morreu, morreu de pé Esse quadro na produção Isso é tua cara de santa, chevei ele Obrigado.